Luiz Inácio Lula da Silva reiterou nesta sexta-feira, dia em que a guerra entre Rússia e Ucrânia completa um ano, a proposta de criar um grupo de países não envolvidos no conflito para instaurar uma mesa de negociações. O mandatário brasileiro reforçou a intenção por meio de uma postagem no Twitter, na qual destacou a urgência da medida em meio ao momento de muitos desafios para a humanidade. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mihail Galuzin, declarou à agência de notícias russa TASS que Moscou está considerando a proposta do governo brasileiro, mas que também leva em conta a situação do terreno. Em um encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz no fim de janeiro, Lula rejeitou um pedido para enviar munições à Ucrânia, atitude elogiada pelo governo russo, e afirmou que o Brasil é um país de paz. O presidente brasileiro também já causou polêmica ao declarar, em maio de 2022, que o mandatário ucraniano Volodymyr Zelensky era tão responsável pelo conflito quanto o líder russo Vladimir Putin. Em um artigo publicado pelo jornal Estado de São Paulo nesta sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores Mauro Vieira escreveu que o Brasil não tem respostas prontas, mas busca dialogar com outras nações para discutir caminhos que possam levar à paz.